Oh Isso é seu velório aberração Não vai morrer, Pachamu! A dor tá chegando, baita aberração! O morcego morre hoje, galera! Não pode me vencer! Isso vai ser moleza! Como ele derrubou esse? Hora de morrer, morcego! Você vai morrer aqui, morcego! Vou te batir ao meio! Ele não vai levantar depois dessa! Você vai morrer, aberração! Rápido, corram! Isso é o seu melhor! Fim da linha pra você! 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 Simulação completa! Fim... Fim... Obrigado.